Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Aviador. Dicas, bônus e truques para jogos de avião. Um dos jogos de azar mais populares nos últimos meses é o aviator. Também conhecido como jogo do aviãozinho, atraiu muitos jogadores. Portanto, se você também se interessou e quer saber como apostar nesta máquina caça níqueis, mostraremos como jogar passo a passo. Imagine a seguinte situação. Você está com a mão em uma caixa. Quanto mais tempo ficar lá, mais dinheiro você ganhará. No entanto, se você demorar muito e retirar sua mão após um aviso, perderá todos os ganhos e sua aposta. Resumindo, é assim que o aviator funciona. No início de cada rodada, um avião decola no céu, cada vez que ele voa, Sua aposta é multiplicada por um valor cada vez maior, que pode chegar a 10, 20, 30 ou muito mais vezes a sua aposta. Você deve retirar sua aposta, antes que o avião pouse. Então, se cair e você não tiver sacado sua aposta, você perde tudo. Se você conseguir sair no horário, ganhará o prêmio de acordo com o valor na hora do pagamento. Na verdade, o aviator é um caça níqueis ou caça níqueis, mas com algumas características mais inovadoras. Como parte dos jogos Blast, ele e outras atrações semelhantes, usam o conceito de apostas esportivas conhecido como Caso Outubro. Onde jogar aviator online? Os melhores cassinos online da atualidade, oferecem o jogo aviator entre seus jogos de azar. Aviator pode ser encontrado em a sessão Casino por exemplo, Aviator Betano está na subcategoria Blast Games junto com outros 18 jogos de natureza similar. O principal bônus que geralmente rende créditos, é o bônus de boas-vindas dado a novos usuários. O principal bônus que geralmente rende créditos, é o bônus de boas-vindas dado a novos usuários.